Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, beleza? Agora vamos para o vídeo que é uma coisa muito rápida aqui. E aí eu quero estar falando pra vocês a respeito do canal da Ana de novo, do Lar da Ana, né? Eu fiz um vídeo aqui falando a respeito da separação dela, podem ficar tranquilos, eu não estou fazendo vídeo de ataque, nem de fofoca, nem de nada disso, eu só estou repassando aqui. Até porque eu estou curtindo demais fazer meus vlogs também, eu estou muito menos preocupado em saber de outras coisas da vida dos outros também. Eu vi que o canal da Ana tem crescido bastante, tem crescido muito, mas muito mesmo. E ela precisa estar se preparando, é porque vão vir coisas pesadas aí. Eu não estou falando em relação ao canal dela e nem a ela mesmo, estou falando às outras pessoas que tem aí no YouTube que fica fazendo vídeos falando a vida alheia e ela tem que se preocupar muito com isso e eu vou dizer por quê. Porque existe uma raça desgraçada aqui no YouTube que infelizmente se chama resenhista, né? Ah, mas o Léo odeia resenhista. Não, eu não odeio resenhista, eu odeio gente canalha que fica inventando mentira e caluniando as pessoas. É isso que eu odeio. Então, Ana, se prepare. Porque tem um grupo de filha aqui no YouTube que fica colocando o nome de resenha, mas na verdade são criminosos, stalkers que ficam investigando a sua vida e contando mentiras. Se prepare psicologicamente para isso, porque eles podem vir com tudo e atacar você. Qualquer deslize que você tiver, vão falar de você sim. Vão falar de você, tá? Fique muito atento a isso e se prepare psicologicamente para isso. Se prepare. Eu estou saindo fora desse negócio de ficar falando dos outros, Estou postando mais meus vlogs mesmo que é... Meus vlogs são bons pra caramba. Eu posso falar que eu posso bater no frente e falar que eu sou bom no que eu faço. Então se prepara nisso aí, se prepare psicologicamente, porque tem um bando de vagabunda aí que fica caluniando e difamando algumas pessoas, né? No mais é isso aí. E tem umas resenhistas que são bacanas também que eu não vou ficar falando aqui. Beleza? Ana, sucesso pra você. Estou vendo que seu canal está crescendo. E quanto mais a gente cresce, a gente ganha inscrito, hater, xingamento, comentário ofensivo. Ganha de tudo aqui. Mas eu não sou blindado com isso. Eu não me importo. E você também vai se blindando aí mentalmente. Beleza? Um abraço do Léo Insane Sagaz. Valeu, falou e até mais. Beleza? O que você tem um abraço do Léo Insane Sagaz? Só vou não sentir um abraço. Ai, ja, eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.